Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco mais sobre espectrometria atômica. Iniciando a espectrometria de absorção atômica, falando a parte 1 dos paredes com chama. Tudo bem pessoal? Então se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, ativem as notificações, que isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Lembrando pessoal, sempre vamos falar de espectrometria atômica, nós temos que lembrar que nós tratamos de átomos livres na fase gasosa. Vamos lembrar também pessoal, quais são os principais componentes de um equipamento espectrométrico. Sempre esses quatro elementos são os mais importantes, além das fendas, já falamos disso em outras aulas. E o fenômeno que acontece normalmente nos aparelhos espectrométricos, a fonte de radiação, manda uma quantidade de energia luminosa, nós chamamos de P0 para a amostra, existe uma atenuação dessa energia, e o detector registra uma potência resultante. Defendemos assim a transmitância, que é a razão da potência que atinge, da quantidade de energia que atinge o detector, pela inicial fornecida pela fonte. E depois a absorvância, que ela dá pelo menos log da transmitância. Então pessoal, já vimos isso em aulas anteriores. Também discutimos as fontes de linha, como elas funcionam. A lâmpada de catodo oco, que é uma fonte de linha muito utilizada em absorção atômica. E a lâmpada de descarga sem eletrodo, também utilizada nos equipamentos de absorção atômica. Hoje eu vou começar então a falar um pouco sobre a espectrometria de absorção atômica em chama, ou do inglês Flame Atomic Absorption Spectrometry. Por isso a sigla FAS. Alguns livros, artigos você vai usar para encontrar esse termo FAS. Vem daí. Nesse caso, os inalitos são atomizados por uma chama, normalmente de ar acetileno, nós vamos falar em outra aula, a composição da chama. E a própria chama serve como suporte para a amostra. É lá que a atenuação na intensidade luminosa, que a absorção, vai ocorrer. Tudo bem pessoal? Então a chama vai atomizar os inalitos e servir como suporte. Temos aqui um esquema ótico básico no aparelho de absorção atômica. Então, fonte luminosa, a lâmpada, já falamos bastante. Como eu falei, o suporte para a amostra é uma chama. Vamos falar na próxima aula um pouco mais sobre elas. Normalmente o elemento seletor com um elemento de onda é uma rede de difração. Eu nunca vi aparelho com prisma. E o detector costuma ser uma foto multiplicadora. Ah, por que não um arranjo de diodo ou um diodo? Eu nunca vi também, principalmente arranjo de diodos. Não faz sentido por quê? Arranjo de diodos normalmente usa muito, especialmente a molecular, e que é um elemento de varredura. A gente vai explicar isso depois, quando fala de molecular. Tudo bem? Então, normalmente é uma rede de difração, que você tem uma ordem maior de difração, de separação dos componentes de onda. E como você consegue, se você precisa de apenas um componentes de onda, se não quer varrer nada, normalmente você usa uma foto multiplicadora como detector. Vamos falar hoje de dois elementos que vocês estão observando aqui. Mas como é que funciona? Então, a radiação sai da lâmpada, passa por uma janela ou uma fenda, atinge um espelho, atinge um recombinador de feixes, que ao mesmo tempo encontra uma radiação proveniente de uma lâmpada de deutério. Passa pelo motor do Chopper, atinge mais uma sequência de espelhos até chegar à chama. Aqui na chama ocorre a atenuação da intensidade luminosa, que também através de uma série de espelhos, chega a uma rede de difração, uma grade de difração, e posteriormente a um detector. Tudo bem? O que eu falo hoje para vocês é um pouco sobre a lâmpada de deutério, qual a função dela e o Chopper. Primeiro é a lâmpada de deutério, ela é uma lâmpada que emite a região do espectro ultravioleta, mais ou menos de 200 a 400 nanômetros. Ela é chamada de lâmpada de corretor de fundo. Ela compensa qualquer absorção não específica da analito. Então, qualquer outro interferente que esteja absorvendo pode acabar causando uma absorção. Vou falar também de interferência mais para frente. Então, a lâmpada de deutério ajuda a compensar essas absorções não específicas ocorrendo na absorção atômica. Tudo bem, gente? Ah, todo aparelho tem? Não, tem um aparelho que tem outro tipo de compensação que eu vou falar quando eu falo de forno de grafite. E o motor do Chopper, para que ele serve? Qual a função dele dentro de um aparelho de absorção atômica com chama? Ele é um modulador de sinal. Como assim? O Chopper, no meio de cortar mesmo, ele é um disco com essa característica. Ele possui dois quartos vazados, que vão permitir a passagem da luz, da energia radiativa, e dois quartos opacos, que vão bloquear o feixe de luz, o feixe de radiação proveniente das lâmpadas. Então, pessoal, como ele vai estar girando, ora ele vai bloquear, ora ele vai deixar a radiação passar. Como a velocidade é constante e o microprocessador do aparelho vai conhecer tudo isso, ele vai receber no detector um sinal como esse, modulado, e, como eu falei, como ele tem todo um microprocessamento, que pode ser ou até mesmo computadorizado, ou de componentes internos do aparelho, ele vai entender que, nesse caso, é uma emissão proveniente da chama, a chama emite, sim, como uma vela, ou a chama do fogão, tem uma emissão de energia radiativa, mais da lâmpada. E, quando bloquear, vai chegar a essa intensidade aqui, de sinal no detector, que ele vai, então, reconhecer como a emissão da chama. Não só da chama, pessoal, como o aparelho na região da chama é aberto ao ar, pode acontecer de alguma emissão da própria sala, você não vai fazer análise no escuro, você vai acender uma lâmpada, da sala de análise, e essa lâmpada pode acabar chegando um pouquinho de radiação no detector. Então, toda essa emissão ambiente pode ser, então, compensada, bem devido à modulação do sinal. Então, o Schupper bloqueou o feixe, é muito rápido, pessoal, o giro é muito rápido, mas o suficiente para entender o que é emissão ambiente da emissão da lâmpada. Ele compensa a intensidade de radiação. Ficou claro, pessoal, como funciona o Schupper? Lembrando, o Schupper realmente de cortar. Do inglês, cortar. Pessoal, gosto sempre de enfatizar isso. Absorção atômica em chama ou com chama é bom para os elementos alcalinos terrosos, magnésio, cálcio, estroncio e bário, ah, mas e o berílio? Eu nunca vi análise de absorção atômica de berílio. Nunca vi lâmpada de berílio. Aliás, nunca vi análise de berílio em si. Tudo bem? Se acontecer, deve melhor por CP, não por chama. Então, como eu falei, nem lâmpada de berílio. São 10 anos trabalhando com essa técnica, mais de 10 anos, na verdade. Eu nunca vi essa análise. Tudo bem, pessoal? Então, magnésio, cálcio, estroncio e bário vai bem legal por absorção atômica com chama. Também, a primeira linha dos metais de transição, aqui do cromo ao zinco, vai muito legal, você consegue bons valores. Sensibilidade, detectabilidade. Ah, mas já vi análise de vanádio, de molibdênio. Dá para fazer, pessoal. Você pode fazer uma boa parte da berílio periódica por absorção atômica com chama. Só que daí vai ter uma sensibilidade não tão legal. O limite de transição pode ser um pouco mais elevado. A chama tem que ser uma chama mais específica, que eu vou falar em aulas futuras de chama. E, atrelada à chama, com a geração de hidretos, que eu já falei em introdução de hidretos em aulas anteriores. Arsenio, selênio, estanho, antimônio, telúrio, chumbo e bismuto. Também você consegue bem legal por absorção atômica com chama, se você inserir o hidreto. Tudo bem, pessoal? Ah, mas e o mercúrio? O mercúrio, pessoal, é a técnica de vapor frio. Logo, já está falando, não tem chama. O mercúrio tem as características de gerar vapor atômico à temperatura ambiente. Então, a gente usa essa característica para fazer absorção. Eu vou voltar um pouco a falar disso quando especificar a análise de vapor frio. Tudo bem, pessoal? Essa, então, pessoal, foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários, está aberto para isso, ou enviadas por e-mail, no e-mail que é sem dúvidas, arroba gmail.com. Sigam também o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, que lá eu também divulgo quando saem novos vídeos. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, ajuda bastante ao crescimento do canal. E espero ver vocês na próxima aula. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau.